Eu tenho um sobrinho que nasceu com síndrome de oeste e desde o seu nascimento ele sofre muito e sua família sofre também, dava convulsões muito fortes nele faltava o ar e ele quase morria, cada vez que dava convulsão aí eles me pediram ajuda, nós fizemos pra ele uma tintura de folha de abacate porque é uma planta muito segura e ele começou a usar, e esses dias ele veio nos visitar e estava contando que as convulsões estão muito mais espaçadas e muito mais fracas já não dá com a mesma intensidade, melhorou muito e pediram pra mim fazer uma nova tintura pra eles e eu fico muito feliz em ver que uma planta pode resolver um problema tão sério, as vezes nós não damos o devido valor para uma planta, mas faça um teste de você se você precisa, faça um teste pode usar folhas sadias de abacate folhas secas ou folhas verdes faça a dose dobrada a dose padrão nós usamos uma colher de planta picada para uma xícara de água mas agora como é um problema sério e uma planta muito segura você pode usar duas colheres de planta picada para uma xícara d'água, fazer três a quatro vezes por dia três ou quatro xícaras por dia eu tenho certeza eu tenho certeza que vai melhorar muito esse problema tá bom? faz um teste cada organismo reage de uma maneira mas querendo Deus ela pode te ajudar muito e você pode sofrer muito menos tá bom pessoal? essa é a minha dica de hoje folhas de abacate comparado ao diazepam é impressionante mas é uma realidade e eu sou testemunha disso é isso?